Senta aí do lado dele e vai falando, e quem que deu isso? Mamãe ajuda Foi o papai que deu, mamãe Que legal, meu filho, é um carrinho Quem deu esse outro carrinho aí? Esse aí foi fazer o mar, hein? Ah, esse aí foi o mar, o outro carrinho Esse aqui foi um tireless que deu Abre do tireless, por favor Vamos ver? Deixa eu carregar Te lembra-se eu e a tia Nath Eu te amo sem a tia Nath 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 E aí E aí Azul 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 Okia Yee Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vamos caçar com o papai, com esse carro, meu filho? Prezente, pega. Esse. Esse. Pode comer. Quer comer ajuda? Yeah, cesta. Wow. Cesta. Nossa, que lindo. Você está escondendo dentro da caixa? Olha, esse aqui é da tia Cacá, meu filho. Cadê o Renan aí? Virou um presentinho. Olha o presentinho de neném. Que legal. Olha a pena. Nossa, essa é legal para a gente caçar, hein? Que legal. É da Camila. Minha amiga. Chegou. É o microfone, eu acho. É o microfone para você cantar, meu filho. Ah, não. Que lindo. Canta. Canta. Você ouviu o batuinho, o sítio. Ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaquinha. Ia, ia, ô. Como que a vaquinha faz? Era muu. Era muu. Era muu. Pra cá. Era muu. Pra lá. É muu. Pra todo lado. Ia, ia, ô. Seu roubato tinha um sítio. Ia, ia, ô. E nesse sítio tinha... Ia, ia, ô. Tinha o quê? O porquinho? Como que é o porquinho? Ie, ia, ia, ô. Ie, ia, ô. Era muu, muu. Foi pra lá. É papai. O papai não canta não. Ia, ia, ô. Cadê o vovô? O gás do vovô? Ele roda? O gás roda! Outra vovô! Outra vovô! Esse daqui é... Da Sara e do Gabriel! 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 Ai, que lindo! Vamos vovô, meu querido! Aqui! 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 Como que o vovô papai faz? Aqui! 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 É água, pô, uau, a água, a ração, a casinha, até os troféus. Você está comendo o papá do uau, deixa eu ver se está gostoso. Dá para o papai ver se está gostoso. Que delícia de papá. Dá para o uau. O uau. O uau como, dá para o uau. Nham, 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 nham. Outra uau. Outra uau. Outra. Esse daqui é da Ana e do Gabriel. Do Daniel. É o tio Gustavo que deu. É o tio Gustavo que deu. Que lindo, uai minha. Como que a arminha faz? Pei, 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 pei. Sabi, sabi. Quer abrir? Abre. Que lindo. O tio Gustavo já está ensinando a você, meu filho, para a gente poder caçar os jubalinhos. Um pouco. Quer que o meu irmão te ajude? Ao contrário. Vamos pôr do outro lado. Isso. Que lindo. Põe o dedinho assim, ó. Tem que puxar embaixo. Tem que puxar aqui, ó. É. Nossa. Acerta, papai. Acerta. Dói. O que mais? Já não fiz? Pois. Já estou puxado, eu acho. Papai. Papai. Papai, não. Não pode atirar nas pessoas. Atira lá. Aí. Esse daqui é da Tia Gu. É da Tia Gu, mas do Tibolico, ó. Tibolico. Olha que embalagem bonita. É uma raposa. Hum. Que lindo. Um quadro. Vai colocar no seu quartinho, meu filho? Colocar as fotos. Vamos pôr umas fotos do papai, da mamãe e do neném ali? Que lindo. Que lindo. Esse daqui é da Tia Cacá e do Tia Felipe. Opa. Que linda. Que blusinha linda. Que blusa linda. Que blusa linda. Olha. O Titinho não quer sair do meu colo e não quer largar a minha. Gostou? Gostou, viu Gustavo? Esse aqui. Esse é de quem? Esse é da Tia Odete. Ah, não. Mas olha que calça mais chique. Que lindo. Ah, não. Vai ficar muito lindo. Que lindo. A cara. Ah, não. Vai combinar demais com a calça. Não acredito. Calça e camisa. Que lindo. Petitinho. Vai aparecer gente grande. Ah, não. Que coisa mais linda. Leone da Pietra. Que veio brincar aqui em casa. Você lembra? Lembra, meu querido? Que lindo. Olha lá. Que legal. É um pião. Vamos abrir? Pião. É um pião. Como que faz isso? Será aí? Mamãe não teve infância não. Ah, mas esse aqui é mais tecnológico, né? Ah, entendi agora. Que legal, meu filho. Que legal, meu filho. Olha o Luís, olha o Luís, olha o Luís Ati Luísa Luísa E do Teozinho Tem o pirulito Tem o pirulito Você quer? Vamos Ah não Que lindo Você vai abrir o pirulito? Papai vai abrir para você? Que lindo Esse pequinho é o filho da Dani e ele Não é tia Dani? É tia Dani É tia Dani Ah não, esse menino vai ficar muito chique com essas calças de Deus, meu Deus Que lindo Olha o Pei Pei Que lindo Que lindo Que lindo Ele é 24 anos Você achou bom esse Pei Pei né? Sim Dá um chile para o pai ver, Pei Pei Estou indo 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 Aperte Ou Lucha E Atira no papai não, vira para lá Vai Vamos tirar da tira Acertou Tem jeito Tem jeito não Revolvinha não larga não Ah não O que que é isso? Ah não Que sapatinho mais lindo Calça, sapato Põe nesse pé cheio de chulé Ah não, que lindo Serviu certinho Fica em pé pro papai ver Nice Yeah, todo mundo acertou Filho, da Duda E do João Vitor Vamos ver Que lindo A camiseta Ah não Tá um gatinho na camiseta O gato Você quer ver o gato? Como que o gato faz? Como que o gato faz? Como que faz o gatinho? Assim? Esse daqui Esse é do Lau, meu filho Vamos lá ver o presente do Lau? Olha o presente do Lau Que lindo Que lindo Que lindo Vamos montar, meu filho Que legal Esse daqui é do Diego Ah não, que gracinha Que lusa mais linda, meu filho Olha o carro A moto Olha a moto O carro Que lindo Que lindo Que lindo Olha que bruxa Olha que bruxa Olha que bruxa linda Olha que bruxa Olha que bruxa Tá bonito Pra você ficar cheiroso E shampoo Meu filho Você quer? Cheira Ver se é cheiroso Vamos abrir pra ver se é cheiroso? Deixa a mamãe abrir pra você Cheira Cheira Pra ver se é cheiroso Meu filho Hummm 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 Dá pra abrir Olha a mamãe abrindo o outro Olha Nossa Que tanto de roupa linda Meu Deus Que tanto de roupa linda Gabriel Meu filho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa Nossa Tá bai Tá bai Tá bai É pra tomar banho? Olha o que que tá escrito meu filho Tá legal igual o papai Que lindo Nossa que linda Tá limpando? Tá tomando banho né meu filho Meu filho Você quer do titinho de Emmanuel E da família Olha só a mamãe ver Que lindo Que lindo Abre os outros primeiro Pijama 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 Calça de jeans Calça jeans E uma blusa Perdeu 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 Quem que deu esse meu filho? Sabe o que deu esse? A vovó Olha que linda Tia Maria É Olha pijaminha Tia Maria Maria Vamos abrir Ai 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 O que deu esse meu filho? Foi a boa parte da mãe O que tá de mãe? O que tá de mãe? Mota o carro hein meu filho Tem que montar Isso Uma roda de cada lado Olha Ajuda mamãe Ajuda mamãe Vamos ler Mário José Que Deus te abençoe Te ilumine E te proteja sempre Feliz aniversário Nós te amamos Vovó Edna Mar E vovó Vânia É Dá tchau aqui pro vídeo do papai Papai desligar o vídeo Tchau Agradece a todo mundo Fala muito obrigada A gente amou Você amou seus presentes? Amou meu filho? Quem amou os presentes? Devo dar a mão É Manda um beijo